Oi, hoje eu vim falar sobre dicas de San Andrés. Eu fui há pouco tempo pra San Andrés e eu vou falar pra vocês o que foi que eu vivenciei na ilha, no meu dia a dia, o que eu achei, o que eu acho que vale, o que não vale, o que vocês devem tomar cuidado e prestar atenção na hora de viajar pra lá. Bom, a primeira coisa é que vocês não devem deixar de levar o dinheiro já daqui do Brasil. No primeiro dia que nós chegamos lá, pessoas do meu grupo quiseram trocar o dinheiro e não tinha nem na casa de câmbio e nem no aeroporto dinheiro no primeiro dia, então a gente que já tinha dinheiro teve que ficar liberando pra ele até que eles conseguissem trocar o dinheiro outro dia. Uma coisa é que as pessoas achavam que até levaram, teve gente que não levou peso, só levou dólar, lá não aceita dólar, tá gente? Então é só peso colombiano mesmo. Então não vá com essa ilusão que dólar aceita em qualquer lugar, porque não, o dinheiro deles é peso colombiano. Uma coisa muito fácil que a gente conseguiu foi comprar a internet quando chegou na Colom. No próprio aeroporto nós compramos o chip por 20 mil pesos, então foi super tranquilo a gente conseguir a internet. Lá no Panamá eles oferecem a internet, mas ela custa 200 dólares porque eles vão te vender um chip que ele é mundial, então você vai poder usar em todo lugar do mundo. Se você for uma pessoa que viaja e acha que vale a pena, ok. Mas o chip no Canadá custa 200 dólares, o que pra mim não era nada viável. Falando no Canadá também, o câmbio no Canadá era péssimo, super caro, então não deixe para comprar no aeroporto peso, porque lá a cotação estava estrondosa. Era muito mais fácil ter comprado o dinheiro no Brasil. Eu posso deixar aqui abaixo, no box de informações, o lugar que eu compro sempre dinheiro para todas as minhas viagens e eles trazem, eles facilitam a minha vida aqui. Eu só ligo, peço, eles trazem aqui em casa com a maquininha e eu passo em segurança dentro da minha própria casa, tá? Uma coisa muito importante que vocês devem lembrar é sobre o sol. O sol é completamente diferente do sol do Brasil. Por mais que tivesse mormaço lá, é muito quente. Chovendo é muito quente, então tem que passar protetor solar, assim, diretaço. Porque eu, no primeiro dia, não dei muita importância para isso, porque estava meio que nublado, meio que mormaço e eu fiquei completamente vermelha. Parecia um camarão. Ardeu muito, muito, muito e nos outros dias foi um pouco difícil de eu aguentar o sol. Então, já chega na ilha, tascando protetor solar, porque é muito importante. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção é no horário. Lá são duas horas a menos do que no Brasil. O horário rende muito, mas a gente não pode confundir, tá? Que lá não tem o mesmo horário do que aqui. São duas horas a menos, o dia rende muito. Dá para fazer muita coisa, muitos passeios. Por isso que eu dei a dica no vídeo de roteiro, que cinco dias, no máximo, na ilha, já está de bom. Então, três dias é essencial para vocês conseguirem fazer tudo, porque o dia lá só anoitece oito horas da noite. Uma coisa que nós nos enrolamos muito lá era sobre o dinheiro. Porque lá, qualquer coisa é cinco mil, dez mil, uma conta é cem mil pesos. A gente se enrolou muito, porque a nota de mil pesos é parecida com a nota de dez mil pesos, com a nota de cem mil pesos. Então, às vezes a gente queria dar uma coisa e em vez de dar dez mil pesos, a gente dava mil. Ou então, às vezes a gente dava de mil, a gente dava de dez mil. Na hora da contagem é bem difícil de fazer a conta, principalmente quando a gente ia dividir a conta em três pessoas. Tipo, você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo. Era muito difícil essa contagem por conta de tantos mil pesos, tantos zeros que tinham na conta, tá? Então, vocês tem que ficar bastante ligadas em questão do dinheiro, para não acabar não tendo nenhuma malandragem. Apesar que todas as pessoas que aconteceram algum erro de dinheiro, elas devolveram numa boa o dinheiro. Elas falaram, ah, tá errado, que não sei o que. Não teve nenhum espertinho com a gente. Mas é sempre bom a gente ficar ligado quanto a isso, porque teve uma hora que a gente acha que a gente mesmo se enrolou na hora da divisão das contas, tá? E saberem que a comida, obviamente, não é a mesma que o Brasil, apesar deles terem feijão, deles terem arroz. É diferente, eles não tem o costume do feijão preto, eles não tem o costume do arroz branco, o arroz dele é de coco. E nós sofremos muito com a comida lá em São Andres, tá? Na Colômbia em si. A comida local fazia a gente passar mal, a gente ficou com muita dor de barriga, a gente comia, tinha que correr para o banheiro, porque era completamente diferente a comida, não assim, assim, de gosto. Acho que a forma que fazia a comida era diferente, sabe? Eles têm o hábito de comer a comida fria, então eles esperam a comida esfriar para servir, então a comida vem meio que chocha, meio ensoça, então a gente não curtiu muita comida, além de todo mundo passar mal, tá? Eu optei por comer só fast food, então eu só comia hambúrguer, só comia cachorro quente, porque a comida local era muito ruim para a gente, a não ser o restaurante chique, que era o La Regata, que a comida é excepcional, mas de resto a comida era uma comida ruim para a gente, porque fazia a gente passar mal. E por último, uma coisa que foi a coisa que mais me irritou na viagem inteira, são os homens. Quando a gente passava, todo mundo gritava, todo mundo brasileira, brasileira, a gente podia não abrir a boca e eles ficavam todos oriçados, isso me incomodava muito, muito, muito. Eu queria mandar para aquele lugar, mas eu não mandava, às vezes porque eu estava sozinha, passando sozinha, mas eles mexem com as brasileiras em si, horrível, é horrível o tratamento que eles fazem. Parece que a gente é, eles são urubus e a gente é a carniça, sabe? Porque eles ficam brasileiros, eles mexem, falam gracinhas, é horrível. Eles querem tirar foto com você, como se você fosse atração turística. Eles acabaram oferecendo dinheiro para a gente, para a gente tirar foto com eles. Se você está na balada, eles querem, você está dançando, eles querem ficar te filmando. Então, eu acho que é importante vocês saberem que as brasileiras, eu não sei se elas são mal vistas, mas eu não sei se por a gente ser muito vaidosa, eu reparei que elas não são vaidosas, a gente é sensual. Aí o menino que estava com a gente, ele falou assim, eu já viajei o mundo todo e não adianta. A brasileira é a mulher mais bonita do mundo. Ela orna em si, porque ela tem o corpo bonito, ela tem bunda, ela tem peito, ela tem o rosto bonito. Então, para eles é um diferencial muito grande, até porque as brasileiras, elas são sensuais. Foi isso que ele me falou, tá? Então, a gente sofria um assédio muito grande de todos os colombianos. Quando a gente passava assim na rua, a gente podia estar calada e eles sabiam que era brasileira e começavam a gritar. E isso me deixou um pouco irritada, tá? Porque isso me irrita já aqui no Brasil, imagina lá, porque era muito, era muito, muito, muito agressivo a abordagem deles com as brasileiras. Quando eles pediam para tirar foto com a gente, eu já não me controlava e já mandava lá para aquele lugar. Às vezes a própria mulher deles pedia para a gente tirar foto com eles e a gente não tirava, obviamente, porque a gente não é atração turística. Mas eles tratavam a gente como se a gente fosse uma atração de circo, tá? É isso, essas coisas me deixaram um pouco incomodada, em relação à comida também sofremos, mas de resto a viagem foi super bacana. Várias dicas legais que eu compartilhei com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo para acompanhar outras viagens, tá bom? Um grande beijo e até o próximo. Tchau!